Um, dois, três Ô Felipe, eu não vou deixar vinho Eu gostaria de te ver Tá no paro Merda, o Pica se junta Tenha vontade, essa delícia Eu gostaria Por favor, me invita com o Pico Até mais, tchau Vamos embora Enquanto eu ainda tô calmo Arô Arô Tá filmando Mato de quê? Eu mando Oi Oi gatinho, quer antecer? Não Faça comentário de Yokai, porra Comentário, faça pergunta de Yokai Faça pergunta de Yokai Faça pergunta de Yokai Você vai sempre aqui? Não, é a sua primeira vez É a sua primeira vez? É a sua primeira vez? Nami Como que tá essa festa? Tá lindo É comida da minha comida É escarrola Como se sente Cozando pra fotos do Yokai? Cara Nada Não sinto nada Não vou assistir algo Você tem ciência Você Você Senhor é um confarrão O que você me diz? Eu não vou assistir algo Porra Eu vou te pegar E você? Você que fica rindo à toa Só falarei na presença do seu advogado Onde é? Você? Você tá falando aí na presença do seu advogado Tá me rolando já Advogado Advogado Foi nomeado, advogado Não pergunte do que? Tá nomeado Isso Boa Você é meu advogado Cuidado que eu diminui tua barra Que você não fala do que você Eu te amo Certeza? Foi A gente fala depois Você O que me diz a pizzaria do CB? Show de bola, cara É 10 E você, Jaspion Jaspion Satan Tem que ser destruído pelo pássaro dourado Pelo pássaro dourado Pássaro dourado Pássaro dourado O que você me diz da pizzaria do CB? Ah, tá sendo muito louco, cara Eu segui Mas você só come chocolate? Não, não Já comi 12 pedaços Tinha que seria Tinha que seria 3 pedaços Cadê os 26 pedaços do vingado? É, mas aliás Cadê os 26 pedaços do vingado? Ele ainda não apareceu Vai comer os 26 pedaços Não é 24? Não É 24 mais 2 É Ô, licença Ô, licença Eu tô Ô, licença Pois não O que você quer? Deu uma coisa 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 O que é isso? Deu uma coisa Deu uma coisa Seis Seis Nove Doze Cai Foi um de dois É É É que aí Mas acima é além da capacidade Eu também Eu também Filma aí Não, tá chegando Ah, então Faz uma pose aí Faz uma pose Esse é o próprio Corno O'Brien Esse é o Corno o quê? Corno O'Brien O que é o Corno O'Brien? O que é o Corno O'Brien? Beija a hora Sabe 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 o que Sabe a história do Pinto Que me tinha Perna Aê Zabusa Chega, 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 chega Tem todo isso comemorar Não, não Tem todo isso não O que é o Corno O'Brien? Corno o que é a moda Do Corno O mais Só o Feliz Eu vou Olha isso O que é A ingratidão De uma mulher Hot Hot Você sobe Porque você fez Conceio Porque você não é O único Corno Do Brasil Vai Como fazer A pizza Chocolate Branco Ai Meu Deus Meu Deus O médico mandou uma potaria Aí, aí, aí É quando os homenoraram? 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 Boa... Boa caso da pizzaria? É, não! Foi comigo! Oi! Foi! 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 Foi comigo! Foi! Foi! Foi!